Agora sete e trinta e seis. Ministério Público Estadual de investiga denúncias de empréstimo irregular envolvendo o CEMIG, Andrade Gutierrez e o senador mineiro Antônio Anastasia. A reportagem é de Desirê Miranda. O deputado estadual Rogério Correia do PT, líder do bloco Minas Melhor da Assembleia, entregou a promotoria de defesa do patrimônio público do Ministério Público de Minas Gerais, documentos que questionam a natureza de um empréstimo feito pelo Estado para quitar uma dívida com a CEMIG durante o governo de Antônio Anastasia do PSDB. Desde a década de 90 o Estado vinha pagando parceladamente uma dívida com a estatal que foi renegociada pelo menos cinco vezes. No entanto, em 2013 o governo de Minas decidiu pagar o valor integralmente e para isso recorreu a empréstimos juntos a dois bancos internacionais. A justificativa era de que os juros seriam menores e haveria um abatimento significativo no valor total do débito. Mas, para o deputado, boa parte do valor repassado ao CEMIG teria sido distribuída entre os acionistas privados, sendo Andrade Gutierrez a principal beneficiária. A transferência teria ocorrido por meio da ampliação da participação da CEMIG na usina de Santo Antônio, em Rondônia, que foi construída pela empreiteira e que, de acordo com o relatório da própria companhia energética, estava dando prejuízos. O investimento foi de 654 milhões de reais. Segundo Rogério Corrêa, a transação é suspeita, já que poderia ter havido troca de favores. Já estava, especialmente na usina de Santo Antônio, o Ministério Público já estava vendo, neste caso, a denúncia já havia chegado. Sabendo disso, nós juntamos a outra parte da documentação, que é essa que eu me referi, a mudança no acordo de acionista, dando a Andrade Gutierrez lucros absurdos, que ela nada tinha a ver, repito, com isso, pagamento de dívida do Estado com a empresa de uma só vez, e esse pagamento se transformando em dividendo. A principal diretoria da CEMIG no Pramão de Andrade Gutierrez, ela tendo o poder de veto, enfim, uma série de regalias que depois vão se ligar também ao financiamento de campanha. Se você fizer a observação do que Andrade Gutierrez contribuiu na campanha do professor Antônio Anastasia para o Senado e do ex-governador, candidato a presidente da República, Aécio Neves, você vai ver que não foi por amor e nem por ideologia, como ele quis dizer. O promotor Eduardo Nepomuceno já vem investigando a participação da CEMIG na usina de Santo Antônio. Segundo ele, os documentos entregues nesta terça-feira não são contundentes, mas motivam o aprofundamento das investigações. Nós vamos ter uma linha de investigação nova em relação ao inquérito que já estava aberto. Esse inquérito que já estava aberto, qual que é a tese que o Ministério Público está seguindo? Que a CEMIG teria tido prejuízo? Em princípio, sim. Seria um prejuízo, vamos dizer assim, em benefício de terceiras pessoas físicas e jurídicas. Poderia ser Andrade Gutierrez e outra pessoa física e jurídica, mas um prejuízo fora dos padrões de mercado, que é normal no mercado a empresa ter prejuízo, mas que teria sido um prejuízo em benefício direto e exclusivo de um sócio ou parceiro. Agora, com o material entregue, a gente tem uma notícia que até então não era do conhecimento a respeito dessa lei estadual, que aprovou um pagamento, na verdade um empréstimo novo do Estado para pagar dívida, e informações a respeito de uma coisa de acionistas da CEMIG que teria, na verdade, aumentado a distribuição de dividendos e que, segundo o representante, não seria do interesse do próprio Estado. Então, isso nos obriga a buscar novas informações junto à CEMIG, informações com o governo do Estado também, e outras informações junto a pessoas que foram também informadas aqui que serão ouvidas. Por meio da assessoria de imprensa, a CEMIG informou que ainda não foi notificada das denúncias e que, por isso, não vai se pronunciar. Já a assessoria do senador Antônio Anastasia afirmou por meio de nota que, entre 2012 e 2013, o governo de Minas realizou operações de crédito junto ao Banco Mundial, a Agência Francesa de Desenvolvimento e ao Crédito Suíce para quitar a dívida com a CEMIG. As operações foram extremamente vantajosas para o Estado, tendo sido, inclusive, todas elas autorizadas pelo governo federal e pela Assembleia Legislativa. Ainda de acordo com a nota, quanto às contas de campanha do senador Antônio Anastasia, elas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral e que as doações da Andrade Gutierrez à campanha do senador não representaram 0,6% do total arrecadado. Reportagem Desirê Miranda